MÚSICA Estamos aqui mais uma vez com o Santo Terço, eu sou o Fábio Teruel, nosso amigo Lúcio, ele está em telegrinação, volta semana que vem. Enquanto isso, a gente vai estar por aqui fazendo o Santo Terço. Estamos aqui já do lado de Nossa Senhora, você está acompanhando a gente, eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque hoje a oração vai ser de modo especial para você que precisa de uma graça, de uma bênção, de um milagre. Vamos juntos então, numa só voz, numa só fé para Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponto de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinta-feira, estamos aqui ao vivo pela Rede Vida, hoje é dia dos Mistérios Luminosos. No primeiro Mistério Luminoso, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. E vamos rezar o primeiro mistério com a Wanda, que fala com a gente de Joinville. Ô Wanda, boa tarde e noite, Wanda. Tá me ouvindo, Wanda? Estou escutando. Tá tudo bem, Wanda? Tô. Então reza comigo hoje, Wanda. Rezo. E você quer colocar no coração de Maria quem, Wanda? É agora? Isso, reza comigo. Sim, eu fico escutando. Posso ligar minha televisão para se ver? Olha, eu quero que você fale para mim assim, vamos rezar hoje por quem? Colocar no coração de Maria quem? Sim. Você está me ouvindo bem aí, Wanda? Tô. Então fica pertinho do telefone para você me acompanhar e rezar comigo, tá certo? Vamos começar? Pois é, eu olho para a televisão aqui, na minha televisão e eu olho. Nessa televisão, quando você está rezando, eu olho, né? Calma, fala devagar. Você tem que ficar pertinho do telefone, bem pertinho, senão você vai se atrapalhar, tá bom? Ouve a gente pelo telefone. Tá bom? Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que cada dia nos dai hoje, redoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, doma-lamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois ós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois ós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém Amém, Wanda, que Deus abençoe você, muito feliz em você rezar com a gente hoje Estamos aqui pela Rede Vida ao vivo e eu quero que você também acompanhe a gente todos os dias Enquanto o Lúcio está em peregrinação Nós vamos agora conversar com mais uma telespectadora que vai rezar com a gente agora o segundo mistério O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná Raimunda, boa tarde e noite Raimunda Sim Está me ouvindo Raimunda? Oi Está me ouvindo bem Raimunda? Oi Está tudo bem? Estou bem Então fica pertinho do telefone aí Você fala de onde mesmo Raimunda? Fala do Cariacica, Espírito Santo Muito bem, Espírito Santo Cariacica, Espírito Santo Cariacica, Espírito Santo E você vai colocar no coração de Maria quem? Vamos rezar por quem? Pela sua família? Por quem? De modo especial Raimunda, está me ouvindo bem? Não ouça pela TV Ouça pelo telefone Raimunda Está acompanhando? Bom Caiu a ligação? Então enquanto o pessoal tenta uma nova ligação A gente vai daqui rezando por ela Por você De modo especial que precise de uma graça Nos seus relacionamentos Você que de repente está complicado a relação com teu marido Com a tua esposa Com teus filhos Ora comigo assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Amém? Amém Amém? Amém? Santa Maria Mãe de Deus Amém? 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 Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Agora e na hora de nossa morte Amém? Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim que mora no princípio, agora e sempre Amém Minha Mãe, que Deus te abençoe, viu? Uma alegria rezar com você hoje Nós estamos acompanhando O Santo Teiros pela Rede Vida No Terceiro Mistério Luminoso Contemplamos o anúncio do Reino de Deus E vamos rezar o Terceiro Mistério Com a nossa querida telespectadora A Maria que está na linha com a gente Ela é de Santa Catarina Marina é Maria Maria está acompanhando a gente, Maria? É Maria Elina. Maria Elina, isso é? É, de Imbituba, Santa Catarina. Muito bem, você quer colocar no coração de Maria, quem, Maria? As intenções são pela alma do meu esposo, pela recuperação que eu fiz uma cirurgia agora, pela saúde de toda a minha família. Então vamos colocar no coração de Nossa Senhora, a sua família inteira, todos da sua casa, do seu lar, e reza comigo assim, querida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora é sempre. Amém. Minha irmãzinha, que Deus te abençoe, viu? Feliz da vida esse dia que você está acompanhando a gente sempre. Vamos com mais uma pessoa, eu quero que você acompanhe a gente agora. Se concentre, porque vamos rezar de modo especial para as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Quantas são as pessoas que enfrentam o desemprego e dificuldades financeiras? Vamos agora contemplar o quarto mistério. Você está acompanhando a gente na sua casa, no seu trabalho, em qualquer canto desse país. Reze e ore. O Santo Terço vai colocando paz no coração da gente. A transfiguração de Jesus e quem reza comigo nesse instante é a Marta. Marta, boa noite, Marta. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Está tudo bem, minha irmã. Você fala de onde, Marta? Eu falo da Parada Inglesa, São Paulo. Ótimo. E você quer colocar no coração de Nossa Senhora quem, minha irmã? Eu queria agradecer a Deus, Nossa Senhora, pelas graças recebidas. Saúde para todos da minha família. Rúbia, Edméia, Renata, Tiago, Rafael, Matheus, Júnior e Paula. E para minha filha, que ela abença todos os obstáculos da vida. Não tenha dúvida. Deus e Nossa Senhora ter recuperação na cirurgia da Selili. Amigos e amigas da USP. Olha, a oração de mãe é forte, é poderosa. Quando mãe dobra os joelhos, Nossa Senhora corre para atender o coração de mamãe. Tenha certeza que Maria já está do seu lado, atendendo o seu pedido. Vamos rezar comigo hoje? Vamos? Vamos, vamos lá. Numa só fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amazinha, que Deus te abençoe, viu? Que Maria proteja você, seu lar, sua casa, sua família. Nós vamos agora, minha gente, ao Quinto Mistério, a instituição da Eucaristia. É noite de quinta-feira, estamos aqui ao vivo pela Rede Vida. Vamos rezar nesse instante pelas pessoas que sofrem demais com a vida sentimental. Vida sentimental enrolada, atrapalhada, às vezes a pessoa que é sozinha demais. E quem está na linha comigo, rezar com a gente nesse instante, é Helena. Helena, boa noite, Helena. Aí vai falar. Já estou falando, Helena, tudo bem, querida? Você está me ouvindo, Helena? Boa noite, está falando boa noite. Boa noite, padre. Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo, Helena? Boa noite. Está tudo bem? Boa noite, padre. Eu quero que você acompanhe... Estou ouvindo nada. Eu quero que você acompanhe a gente pelo telefone, abaixe o seu televisor e acompanhe a gente só pelo telefone para você não se atrapalhar. Você entendeu? Olha, então a gente começa daqui e você vai daí, tá bom, querida? Vamos lá. Vamos lá, Helena. Santa Maria, Mãe de Deus. Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, Mãe, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, Mãe, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, Mãe. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Helena, a gente não conseguiu rezar junto, mas que Deus te abençoe. Você, tua casa, seu lar e a sua família. Que bom saber que você está acompanhando a gente. De repente, você, nesse instante, guarda no coração um aperto muito grande. Por algo que aconteceu, você não consegue esquecer. Então, coloque nas mãos de Maria, nesse instante. Sua dor, seu sofrimento, sua angústia, sua tristeza. E vamos juntos dar um salve, rainha. Vamos. Em nossas intenções, em particular, eu quero que você, então, se concentre. Una a sua voz, a minha. E assim, dessa forma, reze comigo. Salve, rainha. Mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois, deste desterro, nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce e sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e sempre. Amém. Que tremendo foi a gente rezar junto nesta quinta-feira, né? Foi muito bom rezar com você. Muito bom orar com você nesta noite especial de quinta-feira. Você pode estar enfrentando o meio difícil, complicado, mas continue rezando com a Rede Vida de televisão. Não tenho dúvida alguma que, do mesmo jeito que uma mãe se esquece de toda a dor do parto, quando está com o seu filho recém-nascido em seus braços, você também se esquecerá de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento, de toda a sua luta, quando você estiver com a sua promessa, irmãos. Amém? Amanhã nos encontramos às 18 horas, aqui pela Rede Vida, com o Santo Perço. Ótima noite, fique com Deus e até lá. Ótima noite, fique com Deus e até lá. Ótima noite. Música Obrigado.